Música Pega a visão Vamos de trio De ser a moda de novo Tudo que eu faço eles me copiam No replay boy criado com vó Nós maloqueiros com visão de cria Sou avançado em tudo que faço Minha tropa sempre topa essa frente Eles tem dinheiro mas pensa que é tudo Pra arrumar nada com a sua inteligente Gente blindada que sufa no flow Pensou no Fitch e virei Medina Vou botando pra fuder Hoje em dia nós patrocina Elas quer grife, grife O tio vale e depois olha o pix É que eu tô sem limite, bitch Sem emoção pra essas puta da city Eu não vejo classe me relacionar Vou viver a vida intensamente Falo que amo mesmo sem amar Jogando joguinho de adolescente Mas parece só mentira elas gostadíssima É interessante agir sem imagem Fala pro pai que vai estar estudando Mas só se for em linguagem de sinais Só que é maloqueiro mas é patricinha Amor é apartamento e eu na favelinha Se tem revoada já liga pros cria Vem com as amiguinha que tempo daria Eu tô malotado não falo mais nada Depois desse baile vamo lá pra casa Vem ficar tranquila Tá com o preto e chico e fode na cozinha Banheira e na sala Tipo eu posso eu do tudo que tu deseja Depois tu vai ser minha sobremesa Já vem sabendo como que é o esquema Nós tu nos atrasa e depois não lembra Fugura arrependida não dá muito certo Se senta bem, bebê até penso Cachorro louco que tá na pista Sem boleira, pique de desligarista Eu tô sem ruim pra namorar Eu tô bem com isso Quando eu tenho entendeu errado Quando eu posso me machucar Por conta disso Com o coração curioso Vou focar mais no que me interessa Nada pode me parar Não vou deixar nada me atrapalhar Meu sonho tá em primeiro lugar Tô cansado dessa ladainha Não quer fechar então não me atrapalha Todo dia na minha correria Um dia sei que vou vencer a batalha Tô cansado dessa ladainha Não quer fechar então não me atrapalha Todo dia na minha correria Um dia sei que vou vencer a batalha Explode pé, tá tipo efeito nuclear E aí